Venho agradecer na manhã de hoje, primeiramente pelo dom da vida, por nos dar a oportunidade de estarmos retornando a essa casa após o recesso. E como diz o vereador Nalvinho, existe qualquer outro profissional que fora do seu ambiente de trabalho e não esteja exercendo a função. Mas o vereador, ele é vereador em qualquer lugar que esteja, na rua, até mesmo dentro de casa, porque as cobranças vêm até mesmo dos familiares. Quando andamos nas ruas da cidade de Juazeiro, sempre somos cobrados. É uma praça, é uma via, é uma pavimentação, é um PV de esgoto. Então o vereador, independente da tribuna, do parlamento, ele é vereador em qualquer lugar. Queria me solidarizar, Bebeto. Conta conosco, com essa casa, que sua mãe possa restabelecer sua saúde e toda sua família. Nos colocamos em oração por ela. Agradeço também a Deus pelo dom da vida, por nos dar a oportunidade, mais uma vez, após 25 anos, após ter sido pai, ter a oportunidade de novo. De ter a bênção da nossa esposa estar gestante e de, quem sabe, daqui a uns dias, estar pai novamente. Agradeço a Deus por esse momento, um momento de muita emoção, pois era uma hora muito aguardada. Fui pai há 25 anos, aos 16 anos, jovem, e agora, aos 41 anos, na maturidade, novamente, ter a oportunidade é uma benção divina. E eu agradeço a Deus por esse momento. Queria também me solidarizar e empenhar o nosso apoio, Jorge, ao Sintase, aos agentes comunitários de endemias, por essa luta do piso salarial na nossa cidade, no município de Juazeiro. E agradeço pela atenção, pela deferência, por ter nos convidado de estar participando dessa luta. E conto conosco, conto com essa casa, que, com fé em Deus, a prefeita Suzana estará encaminhando o projeto em breves dias para ser votado e aprovado nessa casa. Queria também falar rapidamente sobre o balanço do primeiro semestre, seu presidente, onde apresentamos 50 indicações, 13 moções de aplausos, 8 moções de pesar, 2 requerimentos de audiências públicas, sendo uma da causa animal, vereador Aníbal, para a gente empenhar essa luta nessa casa, e outra sobre o IPJ. Um projeto de lei aprovado, que foi o da Síndrome de Down, o dia 21 de março, e um projeto de resolução, que foi a comenda Antônila da França Cardoso, a professora Bebella. E a gratidão é a memória do coração. Queria deixar aqui o nosso agradecimento à excelentíssima senhora prefeita Suzana Ramos, pela ordem de serviço do Crenildos Luiz Brandão, que também foi feita em conjunto com o vereador Zé Carlos Medeiros. Indicação também para incluir essa mesma escola como escola de tempo integral, que será um ganho para aquela comunidade do bairro Coreia. A inauguração da Praça da Bandeira, onde se vê a autoestima do joazerense e a revitalização do patrimônio público, onde as pessoas estão de volta às praças, levando seus filhos, a sua família, e fazendo com que o joazereiro sinta-se com um sentimento de pertencimento, onde precisamos e devemos cultivar o joazeirar dentro de cada um de nós. Agradecer também a Policlínica Municipal, a sua reabertura, onde fizemos a indicação, e o excelentíssimo senhor vereador Nalvinho escolheu com muita propriedade o nome do doutor Márcio Espínola Ramos, fazendo jus a um joazerense que trabalhou, clinicou e dedicou a sua vida à saúde dessa cidade, e que, infelizmente, nos deixou de forma prematura devido à violência na capital baiana. Queria também deixar aqui o nosso agradecimento à SESP, à Chaz Leal, à Valdício, que tem se empenhado e dedicado ao SAAI, pela limpeza nos bairros solicitados durante o recesso Coreia, à Lagadiço, ao vereador Luiz Valquirino pela indicação também do Cajueiro, e, recentemente, ao Sol Levante. Isso é fruto do trabalho do vereador, que anda, que participa, conversa com a comunidade, leva os pleitos e tem as suas demandas atendidas. E aqui fica o nosso agradecimento. E, para completar a emoção, quis Deus que, no dia de hoje, também fosse o centenário, se assim estivesse viva, da minha saudosa avó, dona Madalena, do nascimento Brandão, genitora do médico doutor Múcio Brandão, da advogada Aida Brandão, da pedagoga Mércia, do engenheiro Mozart, Paulo, e essas pessoas fizeram e continuam contribuindo o Juazeiro. Professora Leiga dedicou a sua vida à educação, aos filhos, à família, e contribuiu com essa cidade. Inclusive, foi professora da ex-presidente dessa casa ex-vereadora, Flor de Maria, que, assim, tanto lembra, tanto fala com memória dessa saudosa cidadã juazeirense, dona Madalena. E hoje, tem um representante, um legítimo representante da sua família aqui nessa casa, que, devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, devido a essa memória que nos deixou. Então, fica aqui o nosso registro a essa saudade que eterniza no tempo, mas que nunca será esquecida. Muito obrigado. Obrigado.